Obrigado por assistir a esse vídeo Migrando ao Mercado Livre. Faça você mesmo. Eu sou Rafael Hertzberg, sócio da Interacti Limitada Consultoria e Energia. E aqui vai o roteiro de sete passos para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços e instituições. Por que migrar ao mercado livre? Como estimar a economia? Quais os principais temas que devem ser definidos? Como reduzir uma consulta ao mercado? Que empresas consultar e como negociar? Quais os ritos formais da migração? Como tirar suas dúvidas? Por que migrar? São duas razões principais. A primeira é que, no momento, o custo da energia no mercado livre é menor do que o mercado cativo. Portanto, o cliente fará uma economia geralmente importante. E a segunda razão é a previsibilidade de custos, que é muito maior do que no mercado cativo, em que é o regulador anel que estabelece as tarifas. Como estimar a economia com a migração ao mercado livre? Devemos partir da conta mensal entregue pela concessionária ao consumidor cativo. São basicamente três conjuntos de informações importantes para fazer o cálculo. O retângulo em verde são as quantidades físicas de energia que foram consumidas no mês. O retângulo em vermelho são as tarifas de energia cativas que foram cobradas do cliente. E as do retângulo amarelo representam as tarifas de uso do sistema de distribuição que o cliente paga para ter acesso à rede pública. Quando o cliente migra ao mercado cativo, o que está em jogo são os retângulos em verde e vermelho, porque o amarelo permanece o mesmo. Então, se devemos comparar o custo atual cativo, nós pegamos os volumes registrados de energia que estão no retângulo verde e multiplicamos pelas tarifas concedidas pelo regulador que estão no retângulo vermelho. E nesse caso, nós chegamos num valor mensal de R$ 92 mil apenas para a parcela da energia. Já o custo futuro supondo uma migração ao mercado livre e partindo do pressuposto que o preço que o cliente conseguiria fechar nesse mercado é de R$ 0,17 por kWh, fazendo a conta, se chegaria a R$ 62 mil por mês para a parcela da energia. Ou seja, o cliente faria uma economia de R$ 30 mil por mês. Os principais temas envolvidos na migração ao mercado livre estão expostos aqui. Primeiro, qual é o volume que o cliente contratará de energia, baseado na média histórica, acima ou abaixo? Qual é o prazo desejado para fazer a contratação? Curto, médio ou longo prazo? Que preço que o cliente preferirá? Um preço fixo? Um preço spot? Uma modalidade alternativa de collar ou combinações? Qual é o reajuste preferido? Um indexador atrelado à inflação? Ou talvez até mesmo às tarifas cativas? O que fazer com as diferenças quando surgirem de volumes? Ou seja, quando o cliente tiver sobras ou faltas de energia? Como que ele vai lidar com isso? E nesse slide, finalmente, os últimos quatro tópicos. O primeiro deles, é importante mencionar ao cliente que ele terá que fazer uma adequação na cabine de medição para atender os requisitos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Em seguida, ele terá que nomear um representante para atuar em seu nome na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E, finalmente, não menos importante, os dois últimos itens. A recomendação é colecionar as informações dos sete itens anteriores e, assim, fazer uma consulta aos potenciais fornecedores. E quais fornecedores devem ser consultados? A recomendação é procurar na Abracel e escolher, talvez, uma meia dúzia entre os que mais interessam e convêm. O prazo de migração ao mercado livre geralmente se dá entre seis a doze meses após o início dos estudos, pois ele depende de três marcos importantes. O primeiro é a rescisão do contrato cativo e a celebração de um novo contrato de uso do sistema de distribuição junto à concessionária local. A celebração de um contrato livre com o fornecedor de energia escolhido e a adequação física da cabine de medição conforme as normas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E, aí sim, virá a primeira conta de energia já no ambiente livre. Espero que esse roteiro de slides te estimule ainda mais a considerar a migração ao mercado livre por conta própria. Se você tiver dúvidas no meio do caminho, não hesite em entrar em contato. Eu tenho bastante experiência no mercado livre. Já contratei mais de 600 milhões de dólares equivalentes para clientes industriais, comerciais e institucionais no Brasil. Fui um dos pioneiros nesse mercado, migrando a Aventis em 2004. E esse caso foi publicado, inclusive, num portal americano de energia. E aqui ficam as minhas informações de contato, seja por e-mail, por Skype, por celular e pelo website corporativo da empresa. Um abraço e até mais!